Enquanto a ação sobre o SAMU deu tão certo, encontramos uma situação que deixa todos indignados. Mulheres vítimas de violência ainda tem medo de procurar ajuda. Para incentivar a denúncia, a polícia militar criou até um aplicativo para celulares que conta com o botão 180. O mapa da violência 2015 confirma que Goiás ocupa a nona colocação no ranking de ocorrências envolvendo mulheres vítimas de homicídios. Já no DISC-180, número destinado ao registro de denúncias, o Estado ocupa o terceiro lugar das chamadas, com 35 ligações a cada 100 mulheres. O que você acha que infelizmente Goiás ainda ocupa ranks tão tristes em relação à violência contra a mulher? A violência. Olha, as causas mereceriam análises de diversas ordens. Desde um machismo, de uma cultura machista patriarcal acentuada, até uma educação sexista, onde homens são educados de uma forma diferente das mulheres. E isso acaba construindo alguns valores de, vamos dizer, de prioridade ou mesmo de ascendência de poder e de mando do homem sobre a mulher. Para ajudar nas denúncias de violência contra as mulheres, já está disponível o aplicativo Polícia Popular, que conta com o botão 180 e registra os crimes baseados na Lei Maria da Penha. E para baixar o aplicativo é muito fácil. Basta buscá-lo no app Store e em alguns segundos já vai estar instalado. A denúncia pode ser feita por parentes, amigos e até vizinhos. O botão é como se fosse um localizador. Então, no instante em que ele é acionado, ele marca no mapa o local de onde está saindo aquele sinal para que se possa saber onde dirigiu o socorro. E como ele tem uma conexão com o DISC-180, que já é um serviço de mais de 5, 6, 7 anos de discagem para denúncias de violência, caso quem está sofrendo a violência ou quem está denunciando queira falar, fala. Mas se não quiser, não é necessário falar, mas a localização fica. E aí Obrigado.